O terceiro mandamento, guardar o dia do sábado para santificá-lo, ou em outras versões, guardar domingos e festas de guarda, é um mandamento bíblico presente no Antigo Testamento e que tem como objetivo ensinar a importância da adoração a Deus e do descanso. Este mandamento exige que os fiéis se dediquem a Deus em um dia específico da semana, geralmente aos sábados para os judeus e ao domingo para os cristãos. A ideia é que esse dia seja usado para descansar e se dedicar a atividades espirituais, como a oração, o estudo da Bíblia e a participação em cultos religiosos. Além disso, o mandamento também inclui a obrigação de guardar as festas religiosas, que são datas especiais do calendário religioso em que se celebra a vida e a obra de Deus. Essas festas geralmente incluem a participação em cultos, a oração e outras atividades religiosas. O objetivo do mandamento é lembrar os fiéis de que a adoração a Deus e o descanso são importantes para a saúde espiritual e física. É uma forma de dedicar um tempo para Deus em meio à rotina agitada e estressante da vida moderna e de fortalecer a conexão com a comunidade religiosa. Além disso, o mandamento também nos ensina a importância do equilíbrio e do descanso na vida. O descanso é importante para a saúde física e mental e nos permite recuperar as energias para enfrentar os desafios da vida. Guardar o dia do sábado ou domingo como um dia de descanso e adoração nos ajuda a manter o equilíbrio e a viver uma vida mais plena e saudável. Em resumo, o terceiro mandamento nos ensina a importância da adoração a Deus e do descanso e nos lembra de que essas atividades são essenciais para a saúde espiritual e física. Ele também nos ensina a importância do equilíbrio e do descanso na vida e a dedicar tempo para Deus em meio à rotina agitada e estressante da vida moderna.